Tango de Cor Tango de Cor Meu tango ardente Tu és só cor de branco És a luz do sol corrente Tango, tango Tango feliz tu és vida Águarela multicolor Tu és bola colorida Verboleta então fecida Pois arde flor em flor O meu tango é desespero Se desfone o mal me tem Eu sei, eu sei que és sincero Não lhe descei que tereiro Tão ciúmes de mulher Tango é romance É fantasia O tango é cor Som que iria O meu tango é esperança Verde a cor do mar É um passo de dança Que nós vamos dar O tango é azul Cor do ar O tango é branco Cor da noiva no altar Meu tango ardente Tu és só cor do branco És a luz do sol poente Tango, tango O tango é azul Cor do ar O tango é branco Cor da noiva no altar Meu tango ardente Tu és só cor do branco És a luz do sol poente O tango, tango